Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estavam reclamando que eu só gravo marretão? Na verdade, ninguém estava reclamando, mas eu realmente só gravo marretão Mas então, hoje nós estamos aqui no Murder, yeeey Mas então, bora pra partida Gente, eu queria comprar uma nova... Ai, meu Deus, eu sou xerife Não posso me esforçar Hum, muita gente Que ódio, não tem bem Yeeey, consegui Consegue Yeeba Uhul Na primeira partida eu já fui xerife, como vocês viram Vamos comprar aqui uma... Aqui mesmo Quero de melancia, eu acho Tá baixa, eles botam muito igual Não Nem que eu fiquei o dia inteiro aqui Não, não, não Por favor, não Eu odeio Eu sempre morro aqui Eu vou esperar o povo vir Oxi Eu sempre morro Uma avó e eu saí pra... Morreu Morreu Ah não, quem morreu fui eu, né Sempre morro Mas ok, gente Pelo menos eu atéio um também Tá Agora eu vou comprar uma... Revolta Gostei, gostei, gostei Que bonitinho Aqui E deixar essa aqui E deixar essa aqui Agora eu vou querer saber o que é Um efeito Um efeito Um efeito azulzinho Tá, gente Eu sou inocente Cadê? Não quero rádio Aqui Nossa, gente Eu morri Viu no que dá? Viu no que dá, gente Viram? Vamos ver quem que era o Murder Era você, seu menino Tá, mas gente Bora pra próxima partida Gente, a Julia Maior Tá, mas bora pra próxima partida Vai E eu sou Que que eu sou Que que eu sou Inocente Eu só tenho 8 chances Gente, aqui tem peçoinha Aqui tem peçoinha Vamos mudar de lugar Eu não quero morrer bem no início Ai, sim, sim Moeda Vamos catar moeda Sai Eu Vocês são de sacanagem Estão de sacanagem comigo Que ódio Que ódio Ai, que ódio Mas bora pra próxima partida Que ódio Vou chorar Que ódio Que ódio Que ódio Ai Ai Mas então, gente Só bora pra próxima partida Né, gente Tá, mas bora pra próxima partida Como já disse um tempão atrás Vai pra próxima partida Vai E eu sou Que Vamos Vamos ver Gente, eu só tô sendo Inocente E eu quero ser Murder Eu acho que é aquela menina Sai 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 de perto Sai de perto Sai de perto de mim Sai Gente, cadê? Tinha um negócio pra ver Era o quê? Ó Eu sou inocente Você também é inocente Menina Gente, eu sou inocente Inocente Eu estou sentindo Esse O casaco E décima Eu estou sentindo Eu estou sentindo Essa transformação Morreu Morreu Yeah 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 Oh yeah Nossa eu tô pulando sozinha Para de pular Gente olha aqui Vou provar pra vocês que eu tô pulando Sem eu ficar pulando Olha aqui Minha mão tá aqui Olha aqui Nossa Tá bom bora pra próxima partida Vai A parte do seu doze já começou E eu sou o que? Inocente de novo Para de pular bonequinho Ufa Ainda bem que não foi reiniciado Tá parei Tirou a camarita Aqui a maioria de gente sabe que existe isso daqui Mas aqui é melhor pra ficar Já morreu o murder? Bora pra próxima partida Vai Ai eu tô em dúvida Meu Deus Agromeração Agromeração Sai não importa Agromeração Ah não 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 TDM Vou me esconder Não pode vir pra cá não Vem É Ria Ria Vem se esconde Se esconde Ai gente eu morri Que ódio Gente olha aqui Pra votar no mapa Apareceu O local de E Igual Tipo local de E local de trabalho Os dois mapas iguais Só que um ficava só local de Eu já sei que que eu vou ser Inocente Sério Eu já fiquei assim Só que não né Bom Tô vendo um escudo Ai credo Que novo Eu gosto O Morte Já morreu Eu quero ser Morte Eu vou ser Inocente Eu não disse Eu Não Disse Pra vocês Por que que eu sou Inocente Alguém Me Diz Por que Vamos se esconder Gente Sai Meu Deus Que ódio O partidão Não dura Nenhum segundo Bora Pro próxima partida Tô te Tô te Tamando Um banho Pra Acalmar Acalmar Essa Raiva A parte Já começou Eu sou Inocente Finalmente Eu fui Algo Legal Eu já posso Tô Tá Não Sai Gente Sai Gente Eu preciso Disso É Só 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 Gente Esse Foi o vídeo Esperamos Muito Que vocês Tão Gostado Se vocês Gostaram Porque Eu não Gostei Nada Tchau Gente Yuppie